Rogério, boa tarde, Marcelo Quem Fala. Procedimento padrão meu aqui, eu sempre gravo vídeos e mostro o funcionamento de tudo que eu negocio à distância, tá? Esse aqui é o AC2. Esse aqui é o meu gimbre limpo. E o dragão aqui. E o dragão aqui. E o dragão aqui. E é isso meu amigo, pedal em pleno funcionamento aqui. Obrigado, um abraço e até a próxima.